Que, 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 meu papai, papai Papai, 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 papai Não é a mamãe Gente, eu não saふatá? Que é gods, mal warner Meninos Tá, mas se me chamar de Dottie, você morre Eu diria que não é um artista muito bom Bom, pois quem desenhou precisa voltar pro colégio Fez um ótimo trabalho Que isso é uma boa Mais ou menos como eu até hoje Que legal, Xuxinha Olha, Xuxinha Xuxa Ela ama Xuxinha, né? Eu também te amo, Xuxa E que mais, Xuxinha? Ah, é só isso, Xuxa Você sabe muita coisa mesmo, hein, Xuxinha? É Meu nome não é cabeça chata Meu nome é Littlefoot Littlefoot? Vai ficar aí em cima, é? Não pode Está rasgando a minha folha estrela Ela é muito especial Foi a mãe dele que deu a ele Foi sim A preside de mãe é muito importante E eu... Daâu monore Oichen Pura Não Pura Próxima Mãe Fora O 14 Próxima Ela 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 Frage Obrigado. Obrigado.